Assim, como a mim, por causa do último, já ouvi várias intervenções de hoje, só que no último tema, que trata-se de desvio social, acho que tem muito tratado aqui superficialmente, porque estamos a fugir um bocadinho da realidade aqui no ponto. Falou-se de vandalismo, há o excessivo de vidas autóricas, drogas, pesares, sabemos todos disso, crimes, armas, mortes, a nível de estudantes, estou a dizer, a nível de estudantes. Por isso, é muito mais do que aqui foi falado. E faço apenas uma pergunta, concordo plenamente com o colega NIC, já veem estudantes com desvios, está a ver, pergunto-se, não é, NIC, que os estudantes estão a trazer as más páticas, má conduta para Portugal? E o que é que nós podemos fazer para travar isto, porque nunca é tarde. Se não, como estão andando as coisas, se deixarmos sem fazer nada, como está? Será, praticamente, como está a ser incompetente. Obrigado.